O cheiro dela O cheiro dela O cheiro dela Nunca sai do meu olfato Se fui forte ou sou fraco Somente pensando nela O nome dela Escrevendo a minha agenda Minha verdadeira prenda É essa morena bela Aonde quer que eu vá Eu tô sentindo o cheiro dela O cheiro dela O cheiro dela Aonde quer que eu vá Eu tô sentindo o cheiro dela E do cheiro dela Eu não consigo me livrar Aonde quer que eu vá Eu tô sentindo o cheiro dela O cheiro dela O cheiro dela Aonde quer que eu vá Eu tô sentindo o cheiro dela E do cheiro dela Eu não consigo me livrar Aonde quer que eu vá Eu tô sentindo o cheiro dela O cheiro dela O cheiro dela Aonde quer que eu vá Eu tô sentindo o cheiro dela E do cheiro dela Eu não consigo me livrar Aonde quer que eu vá Eu tô sentindo o cheiro dela O cheiro dela O cheiro dela Aonde quer que eu vá Eu tô sentindo o cheiro dela E do cheiro dela Eu não consigo me livrar Seu beijo doce Seu abraço envolvente Seu sorriso atraente Tudo combina com ela O beijo dela Tem um gostinho de queijo E eu só mato meu desejo Na hora que eu beijo ela Aonde quer que eu vá Eu tô sentindo o cheiro dela O cheiro dela O cheiro dela Aonde quer que eu vá, eu tô sentindo o cheiro dela E do cheiro dela eu não consigo me livrar O cheiro dela nunca sai do meu afato Se for forte hoje sou fraco, somente pensando nela O nome dela escrevi na minha agenda Minha verdadeira prenda é essa morena bela Aonde quer que eu vá, eu tô sentindo o cheiro dela O cheiro dela, o cheiro dela Aonde quer que eu vá, eu tô sentindo o cheiro dela E do cheiro dela eu não consigo me livrar Aonde quer que eu vá, eu tô sentindo o cheiro dela O cheiro dela, o cheiro dela, aonde quer que eu vá eu tô sentindo o cheiro dela E do cheiro dela eu não consigo me livrar